O ardeceres, hoje o desenvolvimento em carne viva, um discurso político sem saliva, a cara mais bonita que he conhecido, sou a fotografia de um desaparecido, a sangue dentro de tus venas, sou um pedaço de terra que vale a pena. No dia de hoje, nós tínhamos previsto o lançamento de dois livros, um deles não vamos fazê-lo, mas o outro sim. Nós sempre aproveitamos as jornadas para abrir espaço para um breve comentário de autores aqui na jornada bolivariana. E, sobretudo, para nós é uma satisfação ter, porque é também um livro lançado pela editora Insular. Está aqui o Nelcinho Rolim, nosso editor, o mais importante editor catarinense, e com o qual nós temos essa longa colaboração entre o Instituto de Estudos Latinoamericanos e a editora Insular, pela qual nós lançamos a coleção Pátria Grande, Biblioteca do Pensamento Crítico Latinoamericano. Já anunciamos aqui que, no espaço, acho que de um mês e meio, teremos a obra de Agustin Cueva, O Processo de Dominação Política no Equador, e também a obra de Alberto Guerreiro Ramos, Mito e Verdade da Revolução Brasileira. Ambos, O Mito e Verdade, de 1972, e O Processo de Dominação Política no Equador, um livro da década de 70, um livro muito importante, desse extraordinário sociólogo, que foi Agustin Cueva, e que começou o seu primeiro livro, inclusive, É Sociologia da Literatura no Equador, um livro que se chamou Entre la Ira e la Esperanza. E hoje já está aqui ao meu lado o Denilson, eu vou falar sobre ele depois, mas nós vamos permitir ao Gert Schink, que é o autor desse livro, que se chama O Golpe da Reforma Agrária, Fraude Milionária na Entrega de Terras em Santa Catarina. Um livro que é muito atual, porque vocês sabem que o tema da corrupção, sobretudo aquele tema que deveria ser destinado ao Tribunal de Pequenas Causas, está em voga. Ganha muito tempo. Esse tema aqui, que é o que o Marx chamaria parte da acumulação primitiva, que na acumulação primitiva os crimes, o roubo, o assalto, de todas as formas, é moeda corrente para a instituição do mundo burguês. E nós temos o prazer de ter aqui conosco o Gert Schink, que vai ter o espaço merecido para fazer agora, Gert. Um comentário sobre a obra e a tua apresentação para os que estão aqui e para os que estão nos ouvindo e vendo online. Muito boa noite para vocês todos. isso aqui, eu já me sinto entre amigos aqui, porque são vários conhecidos de várias jornadas, de lutas aqui na cidade, na região. Bom, eu, inicialmente, procurando que vocês entendam um pouco, até como que eu cheguei nesse livro, eu vou dizer para vocês que foi uma coisa muito inusitada. Eu sou conhecido como um ecologista. Note bem, isso até poderia causar o espanto. um certo espanto para alguns de vocês. Um ecologista fazendo, trazendo à tona, uma pesquisa dessas, historiográfica, claramente historiográfica, e tratando de um tema que, normalmente, não é atacado pela ecologia política tradicional, digo de passagem. Eu, já como olhos de historiador, e sendo ecologista há 40 anos, esse assunto me soou, óbvio, interessante, porque ele cruza perfeitamente com aquilo que eu vinha estudando e praticando. Diga-se passagem, é insular também aqui, eu quero agradecer, inclusive, me sinto muito lisojado na presença do meu editor. Há dois anos atrás, lançamos um livro, que é a teoria do ecoplamento, uma história muito interessante, que eu cheguei, depois dessas décadas todas de militância, a entender um pouco e refletir um pouco sobre como a economia capitalista traduz e assimila, em certa medida, a crise ecológica. Então, fiz um estudo da crise ecológica sob o ponto de vista da economia, e que se chama A Teoria do Ecoplamento, lançado também pela editora Insular. Bom, isso é uma pequena introdução para vocês perceberem que eu fui pego de surpresa quando me deparei a coisa de dois anos atrás, aliás, devo agradecer à RBS, esse fato, só esse fato, que lá no Morro da Cruz, eu estava lá em uma dessas conversas cruzadas com o Renato Igor, vocês conhecem, preciso apresentar, depois do Lero Lero lá, saio eu, porta fora, lá no pátio do Morro da Cruz, e junto com um dos caras que era meu parceiro de programa, o cara que era antigo funcionário da Secretaria da Agricultura, e nós tratando do plano diretor, o cara disse, o Gert, isso aqui era tudo uma fraude de terra, as coisas aqui, ainda apontou o dedo assim, lá para baixo, para o Itacurubi, o Gozetal, ali os caras entregaram terra, uma barbaridade, a tal de Colecate, e eu, a orelha crescia. Não, vai falando, vai falando, aquela curiosidade de historiador, vocês estão gostando da historinha, né? Eu sei. Então, aquela curiosidade, o cara começou a abrir o verbo. Tá, mas de onde é que eu vou conseguir esses documentos, e coisa e tal, né? Não, tu procura lá numa sala tal e tal, na Secretaria da Agricultura, que os caras vão te informar onde encontrar. Tá tudo lá. Bom, eu pensei com meus botões, tu quer saber de uma coisa? Vá que esse cara está falando sério, não é um blefe, esse cara tinha lá, já era funcionário aposentado, e vá que eu possa conseguir alguma coisa. E por que eu mais me interessei ainda atrás daqueles primeiros documentos que eu comecei a tirar dos arquivos? Porque nós estávamos em uma luta de cana já em torno da criação de um parque natural novo. Você sabe que a maior dificuldade hoje no Brasil é você criar um novo parque natural. que o capitalismo não deixa isso, porque isso é estoque de metro quadrado para especulação, para construir. Então, há anos, por exemplo, o governo federal aqui no sul do Brasil não criou um parque. Lá não criou agora esse, lá em cima da serra, lá com a maior confusão que deu. Mas parques especialmente incrustados em áreas urbanas ou conurbadas, isso é um milagre acontecer hoje em dia. E nós estamos resistindo lá no Pântano do Sul, no sul da ilha, em torno de um processo desse. Há alta especulação imobiliária, os caras querem construir os empreendimentos dentro do banhado. E nós queremos fazer ali um parque natural, como indica a ecologia, a boa ecologia deve propor. Bom, em torno dessa briga, nós descobrimos, eu há anos atrás descobri que os dois empreendedores, duas empresas, de grandes, uma, por sinal, está metida aí nos pichulecos da Lava Jato, a tal da Serra Almeida, Serra Almeida, com sede em Curitiba, tinha um milhão, só ela, tinha um milhão e meio de metros quadrados dentro da planície lá, onde é que nós queríamos fazer o parque. Mas que estranho, eu pensei com meus olhos, como é que uma empresa pode juntar um milhão e meio de metros quadrados dentro da ilha Santa Catarina? É possível um troço desse? E eu estava convicto, olha só como a gente se engana muitas vezes, eu confesso para vocês que eu estava enganado, e eu conto até no livro que eu me enganei. Eu pensava que essas duas empresas que querem, continuam querendo fazer os empreendimentos lá na nossa planície, eles tinham grilado as terras ao estilo do senhorzinho Malta. Pá, pá, expulsa uns caras daqui, os pulseiros, bota o arame farpado, bota mais um gadinho para disfarçar e, pô, a terra é nossa, faz um pichuleco lá com o cartório, certo? Esse estilo velho da tradicional grilagem de terra lugar comum no Brasil inteiro. Bom, eu pensei, eu estava convicto que era essa forma que eles tinham conseguido cada uma delas um milhão e meio de metros quadrados. Não é pouca porcaria, cara. Você sabe quanto é um milhão e meio de metros quadrados? Um quilômetro e meio de metros quadrados, 150 hectares. Bom, é terra para muitos, é quase um bairro assim, inteiro. Os dois empreendimentos dava Jurerê Internacional. Vocês conhecem, é melhor para vocês ilustrar, conhece Jurerê Internacional. Bom, aí eu fui atrás até para eu me convencer de que eu estava certo, a minha tese, de encontrar lá, por exemplo, nesses documentos, do antigo Iraski, Instituto de Reforma Agrária de Santa Catarina, vamos fazer uma pequena enquete. Quem ouviu falar aqui de vocês do Iraski? Com exceção do meu editor? Não? Agora, agora com o livro. É muito jovem. Então, vocês têm uma ideia do que eu acabei descobrindo. Eu acabei descobrindo uma coisa absolutamente esterecedora, inédita. Eu pouco fazia ideia da existência sequer deste órgão voltado à reforma agrária, criado por Celso Ramos, em fins de 61, portanto, dois anos antes de eclodir a ditadura, certo? Corpo militar, olha a história. Vamos retroceder um pouquinho. A maioria de vocês não tinha nem nascido, mas os mais coroas já vão se antenar. Estavam ali, na pancadaria da ditadura, como eu também. Então, 61, criaram esse Iraski para fazer uma suposta reforma agrária. E, os dois anos do Celso Ramos, por incrível que pareça, ele conseguiu até fazer algumas coisinhas aqui no litoral. Eu mostro o livro, mostro os documentos, tudo onde é que ele inventou fazer um pouquinho de reforma agrária. Na esteira do Brizola, que estava fazendo reforma agrária no Rio Grande do Sul. Bom, entra a ditadura militar e, pá, esse processo todo foi interrompido em todo o Brasil. Bom, a gente sabe a catástrofe que foi produzida, só que, em caráter absolutamente inédito, em Santa Catarina, na época, os caras aqui, civis, não tinha governador general, Colombo Salles e Silveira, resolveram manter o Iraski, botaram os prepostos deles no comando do Iraski e começaram a entregar título para os amigos. não tinha nada a ver com reforma agrária. Isso aí. Reforma agrária, você vai expropriar latifúndios improdutivos, em certa medida até inacreditável. Esses documentos, em primeiro lugar, não são sigilosos, não tem nenhum deles com carimbo de sigilo. Esses documentos foram, a certa época, microfilmados, estão em um arquivo de microfilme na Secretaria da Agricultura e a parte física que restou, muito esbugalhada, nos arquivos públicos. Então, eu fui lá fazer essa pesquisa. Esse episódio, esse fenômeno, esse processo, deveria ser assimilado num corte, vamos dizer assim, da história, da geografia, da sociologia, da cultura, da ecologia política. Eu entro em todas essas questões, me debruço sobre isso e vejo como que isso se encaixou. E para, começando assim, a encerrar a apresentação do livro, eu também cheguei a conclusões muito interessantes sobre o processo de ocupação urbana em Florianópolis. Veja que houve quatro elementos que, para mim, agora, analisando esse fenômeno todo, eu considero como fundamentais para você entender por que nós vivemos numa cidade assim como ela é hoje. Primeiro, elemento, o IRASC, essa fraude multimilionária, no fim, uma fraude jurídica, uma fraude da própria proposta de reforma agrária, por isso que o reforma agrária aparece ali, entre aspas, essa é a fraude, a dupla fraude. Primeiro, o IRASC, o segundo elemento, a extinção do porto de Florianópolis. Isso tirou a alma da cidade, especialmente do centro da cidade, você tirar, extinguir um porto como era tradicional, um porto de cabotagem de Florianópolis, isso também mudou completamente a característica da cidade. A construção das duas pontes e os aterros da Bahia Norte e Sul, esse é o terceiro elemento, que veio a mudar essa geografia urbana, e o quarto elemento, o novo plano diretor, decorrente da fundação do IPUF, na época, no início dos anos 70. Então, são quatro elementos que explicam melhor, e eu me debruço um capítulo quase inteiro, a partir da investigação do IRASC, sobre Florianópolis, e aí entro em Santa Catarina. Eu espero, com isso, ter colocado para vocês um panorama. Agora, repercussões do livro, querem saber, porque eu denunciei uma enorme fraude. No dia seguinte ao lançamento, que foi maravilhoso, nós tivemos aqui na UFSC uma lotação, saindo gente pelo auditório do CFH, com a presença do filho do João Goulart, o João Vicente Goulart, que veio falar sobre os antecedentes do golpe, as reformas de base do Jango, e na esteira disso eu apresentei o livro, foi um sucesso total. No dia seguinte ao lançamento, nós apresentamos o livro, inclusive com a assinatura do editor, a minha, e mais um punhado de pessoas, como peça de denúncia nos Ministérios Públicos Federal e no Estadual. Isso abriu inquéritos em ambos os lugares, esses processos estão evoluindo, e na semana passada nós tivemos a primeira repercussão, que foi uma recomendação expedida pelo Procurador da União sobre o livro. baseada na denúncia do livro. Então, mais do que uma mera literatura historiográfica, ele acabou sendo uma peça, um instrumento de denúncia e um instrumento para a gente procurar transformar. Eu estou muito feliz, espero que vocês ainda consigam exemplar ali. Eu estou aqui para autografar para quem interessar. Queria começar agradecendo o convite dos organizadores, especialmente ao Nildo e Elaine, com quem eu tive contato mais frequente para estar aqui hoje. Não posso deixar de manifestar a minha perplexidade com um dos cartazes, pelo menos, que desfilou aqui agora. Eu sempre achei que o capitalismo é que mata. Sempre matou, mata e continua matando. Mas, enfim, são os tempos que a gente está vivendo. Eu queria dizer também que essa minha fala aqui hoje está relacionada a um projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo, um projeto intitulado Imprensa e Literatura na Primeira República, Lima Barreto e a Indústria do Jornal. E eu intitulei essa conferência, o título dessa conferência é A Literatura e a Militância Política de Lima Barreto. Bom, sobre o tema central, Literatura e Política na América Latina, a 11ª edição das Jornadas Bolivarianas, promovida pelo Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina, abre espaço para uma justa reflexão sobre a obra e a trajetória de Lima Barreto. Além disso, promove uma espécie de reparação histórica na medida em que insere este literato negro e carioca num campo de reflexão ao qual ele seguramente pertence, a América Latina. Trata-se de iniciativa que, se não for inédita, com certeza não é frequente. É verdade que Lima Barreto, nascido e criado no Rio de Janeiro, ainda antes da proclamação da República, num 13 de maio, que antecedeu em sete anos a abolição, em 1881, não foi um intelectual viajado. Consta que somente por duas vezes deixou a cidade onde viveu. Ele foi a Orofino, em Minas Gerais, em junho de 1916, e esteve em Mirassol, em São Paulo, em abril de 1921. Lima Barreto faleceu em 1922, aos 41 anos de idade. De qualquer modo, ainda que estejamos diante de um escritor que mal tirou os pés do Rio de Janeiro, não se trata de um intelectual provinciano. Os seus diagnósticos podem ser inseridos em contextos bem mais amplos que o local. Lima Barreto esteve sempre antenado com o que acontecia no mundo. Assinava revistas estrangeiras e encomendava livros em inglês e francês que lia regularmente. No dia em que faleceu, foi encontrado emblematicamente abraçado a um exemplar da Revue de Monde. Acompanhou atentamente, por exemplo, os acontecimentos da Rússia de 1917 e foi um dos primeiros a comentá-los enxergando na Revolução um sopro de esperança que poderia varrer o mundo. E nada melhor do que um exame do inventário de sua biblioteca particular para aquilatar não só a erudição construída ao longo dos seus breves 41 anos de vida, como também a sua formação intelectual cosmopolita. Desta forma, não pretendo investir mais uma vez numa descrição da trajetória de vida do escritor. Até o momento, a biografia escrita pelo historiador Francisco de Assis Barbosa permanece insuperável, seja pela narrativa habilmente articulada, seja pelo vasto acervo de fontes que mobiliza com todo o rigor metodológico. Para os limites dessa ocasião, penso que basta situar Lima Barreto como um intelectual latino-americano, negro, neto de escravos e que, apesar da origem social modesta, teve uma formação escolar privilegiada nos primeiros anos republicanos. Durante sua vida, teve sua produção depreciada pelo establishment literário da época, que negou-lhe, inclusive, por mais de uma vez, uma vaga na cobiçada Academia Brasileira de Letras, mas fez dos diversos jornais e revistas em que atuou um espaço através do qual viabilizou sua condição de homem de letras e, mais do que isso, revelou todo o seu engajamento e militância política. Para segurar sua sobrevivência, tornou-se funcionário público na Secretaria da Guerra e buscando no consumo excessivo de álcool um refúgio para os desafios que enfrentou, passou por internações no hospício. Tendo em vista a proposta de desenvolver uma abordagem do tema central deste evento, Literatura e Política na América Latina, tratarei, então, do engajamento político de Lima Barreto em dois campos específicos. A necessidade urgente de transformações econômicas indicadas especialmente num artigo de sua autoria que ficou conhecido como Manifesto Maximalista, assim como a crítica formulada ao papel da imprensa e do jornalismo na Primeira República. Refiro-me a temas que estavam em pauta nas décadas iniciais do século XX, mas que guardam profunda interlocução com nossas demandas atuais. Não sei se está dando para vocês verem aí, mas vamos lá. Em 11 de maio de 1918, o jornal semanal ABC, que vocês veem aí projetado num slide, publicado aos sábados, trazia um artigo intitulado No Ajuste de Contas, dirigido por Paulo Hasslocker e Luiz Moraes, o semanário tinha sua redação situada no mesmo prédio do célebre Jornal do Brasil, na Avenida Rio Branco. Suas 16 páginas versavam sobre política, atualidades, questões sociais, letras e artes. Lima Barreto manteve assídua colaboração no periódico e, nesta edição, lançava uma proposta de ajuste de contas para a sociedade brasileira. Esboçando algumas teses reformistas, centrava fogo numa questão que lhe parecia fundamental. E aí eu passo a... Essa página é a página inicial do artigo publicado no ABC. Então, nesse artigo ele dizia o seguinte, abre aspas, a propriedade é social e o indivíduo só pode e deve conservar para ele de terras e outros bens tão somente aquilo que precisar para manter a sua vida e de sua família, devendo todos trabalhar da forma que lhe for mais agradável e o menos possível em benefício comum. Prossegue, Lima Barreto. Não é possível compreender que um tipo bronco, egoísta e mal, residente no Flamengo ou em São Clemente, num casarão monstruoso e que não sabe plantar um pé de couve, tenha a propriedade de 40 ou 60 fazendas nos estados próximos, muitas das quais ele nem conhece nem as visitou, enquanto nos lugares em que estão tais latifúndios há centenas de pessoas que não têm um palmo de terra para fincar quatro paus e erguer um rancho de sapê, cultivando nos fundos uma quadra de aipim e batata doce. Fecha aspas. Esse artigo defende medidas visando acabar com a especulação financeira, instituir o direito ao divórcio, promover o confisco dos bens das ordens religiosas e, por fim, riscar do Código Civil o direito ao testamento para que as fortunas após a morte de seus detentores voltassem para o Estado. Esse é basicamente o conteúdo do artigo no ajuste de contas. tais medidas apontavam todas na mesma direção. Abre aspas de novo Lima Barreto. Fazer cessar essa fome de enriquecer característica da burguesia que, além de todas as infames que para tal emprega, corrompe, pelo exemplo, a totalidade da nação. Para amontoar milhões, a burguesia não vê óbices morais, sentimentais, nem mesmo legais. toca para adiante, passa por cima de cadáveres, tropeça em moribundos, derruba aleijados, engana mentecaptos e desculpa-se de todas essas baixezas com a segurança da vida futura dos filhos. Fecha aspas. E para concluir esse arremedo de projeto reformista, Lima Barreto admite, foi a revolução russa que me inspirou tudo isso. Daí a saudação derradeira do artigo que ele encerra com a expressão ave rússia, que evidencia o quanto o escritor estava atento ao que se passava para além de nossas fronteiras. São essas convicções políticas que igualmente norteiam um debate entre o autor e seu editor, Monteiro Lobato. analisando o livro Problema Vital, uma coletânea de artigos de Lobato publicados no jornal Estado de São Paulo, Lima Barreto não hesita em apresentar suas divergências. Em artigo para a revista Contemporânea, publicado em 22 de fevereiro de 1919, o escritor carioca concorda que há realmente um problema de saneamento pelo interior do Brasil, fazendo vítima de várias doenças à população rural. Assim, no seu livro Lobato não estaria falsificando o estado de saúde de nossas populações campestras. Antes, pelo contrário, teria toda a razão nisso. Lima Barreto não discorda dele nesse aspecto. O que não satisfaz Lima Barreto é o remédio que oferece ou a centralidade do problema do problema de saneamento apontado. Usando o termo fazenda para referir-se ao latifúndio, questiona, abre aspas, onde está o remédio Monteiro Lobato? Creio que em procurar meios e modos de fazer desaparecer a fazenda. Fecha aspas. E conclui o texto explicando essa capa da revista Contemporânea e o artigo do Lima Barreto criticando Monteiro Lobato. E nesse artigo ele diz o problema é de natureza econômica e social. Precisamos combater o regime capitalista na agricultura, dividir a propriedade agrícola, dar a propriedade da terra ao que efetivamente cava a terra e planta e não ao doutor vagabundo e parasita que vive na Casa Grande ou no Rio ou em São Paulo. Já é tempo de fazermos isso e é isto que eu chamaria de o problema vital. Ou seja, se para Monteiro Lobato os problemas do campo se resumem à questão do saneamento e da higiene pública, Lima Barreto defende que algo mais importante precede tudo isso. É preciso discutir a propriedade da terra, dividi-la em síntese, fazer a reforma agrária. Portanto, ao discutirmos política e literatura na América Latina, não há como desconsiderar o embate frontal que este intelectual carioca no início do século XX travou abertamente contra um elemento central do sistema capitalista, a questão da propriedade privada. Da periferia da capital federal, na sua casa suburbana, que jocosamente apelidou de Vila Quilombo, como quem pergunta sobre o que foi mesmo que mudou após a abolição, ele continua morando na Vila Quilombo, Lima Barreto fez dos seus artigos e crônicas um instrumento de incansável militância política, militância que não se restringe aos textos não ficcionais, como esses que eu estou aqui inicialmente apontando, mas também essa militância se expressa nos romances e nos contos que ele escreveu. Por isso, vale a pena observar Numa e a Ninfa como um exemplo bastante expressivo da literatura engajada do escritor. Se considerarmos o conjunto da obra ficcional do autor, este é o seu romance menos comentado até hoje. Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos tem merecido muito mais estudos e referências do que Numa e a Ninfa. Essa é a folha de rosto da primeira edição do livro. Peço, então, licença para uma breve descrição desse romance que eu creio que se faz necessário na medida em que ele é ao menos conhecido dentre os romances produzidos pelo Lima Barreto. A história basicamente é a seguinte, era no tempo da Primeira República, o Brasil deixara de ser uma monarquia e uma das grandes novidades daquele momento era o fato de que, como num passe de mágica, todos os brasileiros tornassem-se-iam cidadãos e não mais súditos. Ou, pelo menos, era isto que se imaginava que havia de acontecer. Desta forma, o papel a ser desempenhado pela classe política passaria ou deveria passar por transformações substanciais. É nesse contexto que surge Numa Pompílio de Castro, personagem central dessa história. Numa era um sujeito de origem interiorana, pacato e, por que não dizer, em certa medida, preguiçoso. Nutria sonhos de ascensão social, desde que isso não lhe demandasse trabalho árduo e dedicação disciplinada aos estudos. Fez-se, então, bacharel em direito, apesar de sua aversão aos livros e à leitura. Era, enfim, um doutor. Mas, para dar pleno curso ao seu arrevismo, cortejou um dos potentados da República, foi nomeado promotor de uma comarca de estado longínquo e foi subindo até tornar-se juiz de direito. Como magistrado, fez-se obediente aos desígnios de Neves Cogominho, chefe da oligarquia local, que logo tornou-se presidente do Estado. Como quem busca no casamento um definitivo empurrão na vida, casou-se com Edgarda, a filha de Neves Cogominho, e não demorou muito para ocupar uma cadeira na Câmara dos Deputados, indo morar no Rio de Janeiro, então, capital federal. No parlamento, o deputado era de tal forma inexpressivo e obscuro que era comum ser identificado apenas como o genro do Cogominho. Frequentemente, confundiam seu nome, chamando-o de Nuno ao invés de Numa, e a imprensa não falava dele ou sequer mencionava seu nome, mesmo quando aparecia nas festas retratadas nas sessões mundanas dos jornais. Entretanto, a moça interiorana que desposara, tão a revista quanto o marido, sonhava com o reconhecimento público e a distinção da alta sociedade carioca da época. Mas, para que isso se concretizasse, era preciso construir a notoriedade do marido deputado. Edgarda passou, então, a ajudá-lo na elaboração de discursos para o parlamento. Dada a inapitidão intelectual de Numa, sua esposa passou a dedicar noites a fio à confecção de discursos a serem proferidos na Câmara pelo marido. A estratégia não só conferiu notoriedade ao casal, como fez do deputado, figurinha fácil nas páginas dos jornais que passaram, então, a assediá-lo. Para não me alongar, não vou entrar em mais detalhes, mas não posso deixar de servir a vocês a cereja do bolo deste romance ou a surpreendente origem dos discursos que notabilizaram o deputado Numa Pompilho de Castro. Nesse sentido, vejamos um trecho revelador do romance. Certa noite, como tantas outras, abre aspas, contou-lhe Numa, então, toda a história e a necessidade que havia de fazer um discurso no dia seguinte. A mulher concordou e dispôs-se a compô-lo completo e perfeito. O deputado foi dormir e a mulher trancou-se na biblioteca trabalhando na oração do marido. A noite se fez totalmente. Numa dormiu profundamente às primeiras horas, mas, pelo meio da noite, despertou. procurou a mulher ao lado, não a encontrou, recostou-se, lembrou-se, porém, da combinação que tinham feito. Pensou em ir ver a mulher, em ir agradecê-la com um abraço o trabalho que estava tendo por ele. Calçou as chinelas e dirigiu-se vagarosamente, pé ante pé, até o aposento onde ela estava. Seria uma surpresa. Foi. Ao aproximar-se, ouviu um sicio, vozes abafadas. O que seria? A porta estava fechada. Abaixou-se e olhou pelo buraco da fechadura. Ergueu-se imediatamente. Seria verdade? Olhou de novo. Quem era? Era o primo. Eles se beijavam, deixando de beijar, escreviam. As folhas de papel eram escritas por ele e passadas logo a limpo pela mulher. Então era ele, não era ela, que devia fazer. A carreira, o prestígio, senador, presidente, ora, bolas. E numa voltou, vagarosamente, pé ante pé, para o leito, onde sempre dormiu tranquilamente. está aí a capa da segunda tiragem do romance que já explora exatamente essa cena do olhar pelo buraco da fechadura, meio que desvendando a chave dos discursos do Numa, do deputado Numa. Numa e a Ninfa foi o terceiro romance de Lima Barreto publicado em livro, em 1915, tal como Policarpo saiu inicialmente em folhetins, só que no jornal à noite, a partir de 15 de março de 1915. Policarpo, Policarpo Quaresma, o triste fim de Policarpo Quaresma, bem mais conhecido, havia sido publicado em folhetins na edição do Jornal do Comércio, na edição vespertina do Jornal do Comércio em 1911. Numa e a Ninfa tem dez capítulos que foram escritos num curto período de tempo, tal como registrado no diário íntimo do escritor. Lá no diário, o Lima Barreto anotou, o Numa e a Ninfa foi escrito em 25 dias, logo que saí do hospício. Eu tinha prece de entregá-lo para ver se o Marinho me pagava logo, mas não foi assim e recebi o dinheiro aos poucos. Escrevi-o em outubro de 1914. O Marinho era o diretor do jornal à noite. Examinar trechos desse diário que documenta a trajetória de vida de Lima Barreto permite-nos destituir o ofício de escritor de qualquer glamour, inserindo o autor em questão no movimento da história. Estamos diante de um indivíduo como outro qualquer, de uma pessoa comum que realiza um trabalho e depende de sua remuneração para sobreviver. E aqui aproveito para mencionar um importante referencial teórico para esta análise que é a obra do historiador marxista Raymond Williams. Refiro-me ao rico e consistente investimento empírico e teórico consignado nos textos de Williams no sentido de nos fazer perceber a cultura e a literatura como algo que pertence a todos, que está inscrito e expresso nas instituições, nas artes e no conhecimento. Portanto, a literatura deve ser tratada como parte do desenvolvimento de uma sociedade resultante das pressões das experiências vivenciadas pelos indivíduos. Por isso, talvez seja tão interessante flagrar Lima Barreto envolvido nas engrenagens da produção do romance Numa e a Ninfa, investigando não só as condições materiais que tornaram possível a existência desse romance, como também as relações dialéticas entre texto e contexto. Estamos diante de um texto que foi escrito especialmente para a noite, jornal à noite, como consta na folha de rosto de sua primeira edição. Essa expressão escrita especialmente para a noite. Trata-se de um trabalho pelo qual o autor anseia ser remunerado logo ou pelo qual deseja receber o seu pagamento. Esta é uma condição que, por si só, nos afasta da imagem glamurosa do intelectual recolhido em sua torre de marfim a recriar o mundo em forma de literatura. Estamos também diante de um ser humano de carne e osso, com problemas pessoais concretos, que lida com questões concretas de sua sobrevivência, preocupado em receber o quanto antes o seu pagamento pelo que escreveu. Além disso, trata-se de um indivíduo recém-saído de uma internação no hospício, embora jamais tenha padecido de alguma doença psiquiátrica. Ocorre que, sendo negro, suburbano e alcoólatra, caiu nas malhas da loucura convenientemente fabricada nos primeiros tempos de uma república que fez dos hospícios um espaço de reclusão de toda sorte de elementos indesejáveis, negros, pobres, mendigos, prostitutas, trabalhadores informais e tantos outros que resistiram a um necessário enquadramento na ordem capitalista em processo de consolidação. Cabe fazer também algumas considerações sobre o jornal A Noite, onde o livro, o romance foi publicado originalmente em folhetim, dirigido, jornal A Noite, dirigido por Irineu Marinho, que em 1925 fundaria o jornal O Globo em circulação ainda nos dias de hoje. Antes de criar este jornal, que décadas mais tarde viria a se desdobrar no império midiático das organizações Globo, Irineu Marinho criaria, em julho de 1911, um jornal vespertino essencialmente sensacionalista. Segundo Maria Alice Rezende de Carvalho, que fez um trabalho alentado sobre o Irineu Marinho e, portanto, sobre o jornal A Noite também, A Noite fora concebida para falar ao homem comum, ao trabalhador que é capaz de ler, mas que se desinteressa dos textos rebuscados que não lhe tocam a emoção. Essa seria a concepção de jornal do Irineu Marinho. E como explicar a publicação de Numa e a Ninfa no vespertino A Noite? Em 1914, o jornal de Irineu Marinho havia sido duramente atingido pelo governo de Hermes da Fonseca, tendo sua publicação suspensa por ocasião do estado de sítio decretado ainda no ano anterior como forma de enfrentar inúmeras greves deflagradas no país. O jornal passou a maior parte do mês de março de 1914 sem circular. Em Numa e a Ninfa, há uma postura crítica de Lima Barreto em relação aos políticos e jornalistas que, não dispondo de meios próprios de enriquecimento e obtenção de prestígio, serviam aos poderosos e não ao público. Tanto Lima Barreto quanto o Ninel Marinho eram, naquele momento, críticos do status quo, especialmente pensando no governo do Hermes da Fonseca, e céticos quanto ao progresso entrevisto na Bela Epoca. Considerando tais aspectos, não seria difícil ver no personagem Bentes, do general Bentes, uma caracterização que muito o aproxima do Hermes da Fonseca, da mesma forma que não seria difícil identificar o personagem Fuas Bondeira como vivamente inspirado em João Laje, dono do jornal sempre amigo de todos os governos, o jornal O País. Está aí o jornal À Noite, numa edição que eu quero comentar aqui. Nos dias que antecederam a publicação do folhetim, à noite anunciava, no canto direito superior da primeira página do jornal, à noite anunciava um romance que vai causar sucesso, no qual é possível observar essas associações de forma muito evidente. Na primeira página que vocês estão vendo da edição de 12 de março de 1915, sob uma ilustração contendo minicaricaturas desenhadas por Sete, era possível ler sobre a galeria onde Lima Barreto foi buscar os personagens de Inuma e Aninfo. Não dá para ler, mas está escrito isso embaixo das minicaricaturas ali. E mais, diz ali a chamada na primeira página, no texto abaixo dessa ilustração. Numa e Aninfo é uma charge inclemente aos homens políticos do momento. Alguns deles o leitor facilmente reconhecerá, apesar da máscara que Lima Barreto lhes afivelou ao rosto. Mas se o nome é suposto, os seus vícios e processos são por demais conhecidos para que não sejam apanhados em flagrante. No romance em questão, Lima Barreto descreve a certa altura uma visita do dono do jornal Diário Mercantil, um diário fictício, faz parte do romance, uma visita do dono do jornal Diário Mercantil à residência do deputado Numa Pompilho de Castro. Vale atentar para o título sugestivo desse jornal, pois o Diário Mercantil é usado para fazer negócios, um diário mercantil mesmo, utilizado para mercadejar. O dono do jornal, Fuas Bandeira, era um português de nascimento e é descrito do seguinte modo no romance, abre aspas, desde muito que se achava no Brasil, metido em coisas de jornal. Homem inteligente não era nem ignorante nem instruído, tinha a instrução e a inteligência de homem de comércio e pusera na sua atividade jornalística o seu espírito e educação comerciais. Fecha aspas. Fuas Bandeira certa vez foi bater a porta da casa do deputado Numa Pompilho de Castro que se notabilizara recentemente por mais um daqueles discursos elaborados pela mulher dele, ao proferir um discurso na Câmara em defesa da venda ou privatização da estrada de ferro do Mato Grosso. Bandeira vislumbrava ali mais uma oportunidade de praticar o jornalismo de negócios ou a indústria do jornal engrenagem principal e razão da existência do seu diário mercantil. Portanto, esse é um trecho do romance bastante sugestivo do que pensa Lima Barreto sobre os homens de imprensa do seu tempo. O jornalismo apresentava-se como atividade venal e esta era a imprensa sobre a qual o romancista voltava a sua artilharia crítica, uma imprensa sem o menor compromisso com a função pública de informar e servir à sociedade. Cabe ressaltar ainda que Nume e a Ninfa foi dedicado a Irineu Marinho, que fez com que as oficinas do jornal à noite transformassem o folhetim em livro na sua primeira edição. Além disso, apesar do biógrafo Francisco de Assis Barbosa ter considerado o livro excessivamente panfletário e produzido com a finalidade de ganhar dinheiro, há que se assinalar o seu êxito comercial, pois no mesmo ano da publicação imprimiu-se uma segunda tiragem com nova capa desenhada por Ivan, aquela da fechadura, contendo os seguintes dizeres, romance sugestivo de escândalos femininos, um apelo sensacionalista que efetivamente não traduz o conteúdo do romance. O jornalismo venal praticado pela imprensa nas primeiras décadas republicanas também está documentado no romance Recordações do Escrivão Isaías Caminha e foi objeto de um conto intitulado O Jornalista, que foi publicado originalmente na revista Souza Cruz do Rio de Janeiro em julho de 1921. Posteriormente, esse conto O Jornalista foi publicado junto com o romance Vida e Morte de MJ Gonzaga de Sá em 1956 em edição organizada por Caio Prado Júnior pela editora brasiliense. E mais recentemente coube a Lilia Maurício Arques, reeditá-lo na coletânea Contos Completos de Lima Barreto publicada pela Companhia das Letras em 2010. Salomão Nabor de Azevedo é o personagem principal desse texto de ficção, o conto. Vivendo na cidade de Santana dos Pescadores, situada entre o mar e a montanha, próxima do Rio de Janeiro, tornou-se um dos seus mais célebres habitantes. Naquela cidadezinha, as pessoas importantes eram o juiz de direito, o promotor, o escrivão, os professores públicos, o presidente da Câmara e o respectivo secretário. Salomão Nabor era o secretário do presidente da Câmara e a figura mais importante da localidade porque, além disso, se fizera, além de secretário do presidente da Câmara, se fizera jornalista popular do lugar. Viveu no final do século XIX, período em que o país transitava da monarquia república e abolia a escravidão. Como, abre aspas, descendente dos antigos nabores de Azevedo, de Serracima e dos breves, ricos fazendeiros, herdou uma fazenda do pai que vendeu e lhe permitiu comprar uma casa em Santana, onde casou-se. O modo de vida do protagonista é descrito da seguinte forma por Lima Barreto. Naboor vivia a fazer política e a ler jornais da corte que assinava. Deixou os romances e apaixonou-se por José do Patrocínio, Ferreira de Menezes, Joaquim Serra e outros jornalistas dos tempos calorosos da abolição. Era abolicionista porque os seus escravos eles os tinham vendido com a fazenda que herdara. E os poucos que tinham em casa, pasma, um abolicionista que tinha escravo, e os poucos que tinham em casa diziam que não os libertavam por serem da mulher. O seu abolicionismo com a lei de 13 de maio veio dar naturalmente algum prejuízo à esposa. A convicção abolicionista de Salomão Nabor dá bem à medida do seu oportunismo, cujo tom farsesco o autor desnuda e denuncia. Após a instauração da república e a abolição, foi por várias vezes subdelegado e vereador até que o promotor Fagundes, conhecedor de sua mania por jornais, lhe sugeriu fundar um jornal na cidade. Como o promotor não tinha o capital necessário, Nabor entrou com o cobre e Fagundes ficou com a direção intelectual do jornal. Fagundes era mais burro e talvez mais ignorante do que Nabor, nas palavras do Lima Barreto. Foi assim que surgiu O Arauto, um jornal semanal. Contudo, a rivalidade entre o proprietário e o diretor do jornal era latente. No conto, essa rivalidade parece referir-se a algo mais do que uma disputa pessoal pelo comando do Arauto. O que está em jogo são os embates entre diferentes modos de fazer jornalismo num período em que a imprensa, o Rio de Janeiro e o país atravessam profundas transformações. Trata-se do embate entre o jornalismo moderno e o tradicional, que são devidamente caracterizados no texto literário. Nabor é apresentado como jornalista moderno e dotado de qualidade profissional. Isso significa que está permanentemente empenhado em fazer do Arauto um jornal de escândalo, de altas reportagens sensacionais, de enquete com notáveis personagens da localidade, enfim, um jornal moderno. Por outro lado, o promotor Fagundes queria fazer um cotidiano doutrinário, sem demasias, sem escândalos, um jornal do comércio de Santana dos Pescadores, a princesa do seio de Abraão, como ele chamava, a mais formosa da enseada do estado do Rio. O fato é que Nabor entendia o jornal como uma fábrica de notícias e aplicava sua inventiva criatividade na transformação de episódios pouco ou nada relevante em informação merecedora de destaque nas páginas do seu semanário. Certa vez, o naufrágio banal de uma canoa de pescaria numa praia de Santana mereceu três longas colunas e motivou reclamação de Fagundes. Você está gastando papel à toa. Afinal, diria ainda, não morrera um só tripulante da canoa. Em resposta, o argumento de Nabor é bastante eloquente. Nabor diz para ele, é assim que se procede no Rio, com naufrágios sensacionais. O modo de fazer jornalismo da capital é enaltecido e aparece como modelo a ser copiado, ainda que se trate de fazer de uma canoa fundada um naufrágio sensacional, ou seja, de inventar uma notícia que não existe para fisgar o leitor. De algum modo, o que está em curso aqui é a construção de um fazer jornalístico que vai se tornando hegemônico tanto no texto ficcional de Lima Barreto quanto na história da imprensa brasileira. Não é por outro motivo que a rivalidade entre os realizadores do Arauto chega ao seu ápice e, diante de uma nova reclamação de Fagundes, Nabor providenciou um desfecho para aquela guerra surda. Teria dito o Nabor os tipos são meus, a máquina é minha, portanto, o jornal é meu. E concretizou-se a dissidência ficando Nabor o único dono do jornal. Abre aspas para um trechinho do conto. Dono do grande jornal tratou de modificar-lhe o feitinho Carranca que lhe imprimira o Pastana do Fagundes. Prana do Fagundes, fez inquéritos com o sacristão da Irmandade, atacou os abusos das autoridades da Capitania do Porto, propôs, a exemplo de Paris, um estabelecimento do exame das amas de leite, etc, etc. Mas nada disso deu retumbância a seu jornal. Certo dia, lendo a notícia de um grande incêndio no Rio, acudiu-lhe a ideia de que se houvesse em Santana, se houvesse um incêndio em Santana, publicar uma notícia de escaixa no seu jornal e esmagar o vaú Aluarte, que era dirigido pelo promotor Fagundes, o antigo companheiro e agora inimigo. Pois Nabôr se dispôs a fabricar os fatos que deseja noticiar no seu jornal. O problema é que em Santana não havia incêndios, nem mesmo casuais. então era preciso um incêndio. Inicialmente, o personagem cogita pagar alguém para atear fogo num palacete da cidade. Pensando bem, avalia que assim poderia vir a ser descoberto e denunciado. Eis que lhe surge uma ideia para levar adiante seus planos. Ele mesmo poria fogo no sábado, na véspera de sair o seu hebdomadário, o arauto. Antes, escreveria a longa notícia. Dito e feito, o palácio pegou fogo inteirinho no sábado alta noite e de manhã a notícia saía bem feitinha. O insólito procedimento de provocar um incêndio para se produzir a notícia sobre o incêndio pode até parecer absurdo, mas não é. É evidente que nada pode sustentar um possível parentesco atávico entre jornalistas e incendiários, mas é indiscutível a apreciação crítica que Lima Barreto produz sobre os métodos de fazer jornalismo na Primeira República e, quiçá, num período que chega até o presente. Está claro que o autor quer dizer algo sobre a imprensa do seu tempo que ele conheceu tão bem e na qual atuou intensamente, sobretudo se considerarmos o desfecho do conto tal como reproduzido, tal como eu reproduzo agora para vocês. Fagundes, que era o juiz municipal, logo viu a criminalidade de Nabôr, arranjou-lhe uma denúncia processo e o grande jornalista Salomão Nabôr de Azevedo, descendente dos Azevedos, do Rio Claro e dos Breves, Reis da Escravatura, foi parar na cadeia pela sua estupidez e vaidade. Desunidade criminosa, estupidez e vaidade são características atribuídas a um grande jornalista. Estes são os atributos que qualificam um homem de imprensa, segundo a ficção de Lima Barreto, que pretende denunciar também a origem nobre e senhorial de Nabôr. Trata-se, afinal, de um descendente dos reis da escravatura, cujo pretenso abolicionismo já fora desmascarado em trecho anterior do conto. Portanto, na pena do mulato de todos os santos, Nabôr parece merecedor do cárcere, não só pela venalidade do jornalismo que pratica, mas também pelo passado que o condena pela herança escravocrata. para concluir, vale ressaltar o quanto Lima Barreto fez da sua produção literária uma forma concreta de intervenção na realidade e um meio através do qual se inseriu no movimento da história. É através da sua literatura que se constitui em agente da história e dela participa, nela intervém. seu engajamento e militância deram-se sobretudo na arena da cultura, denunciando as frustrações com o regime republicano e os mecanismos de uma imprensa e de um jornalismo ainda hoje insistem em invocar para si neutralidade, imparcialidade e isenção, ocultando seus interesses políticos, ideológicos e de classe. Nós sabemos que essa imprensa ao longo do tempo tem sido capaz de tudo ou quase tudo. Se não chega a provocar incêndios para transformá-los em notícia, não hesita ante a possibilidade de incinerar a reputação de todos aqueles cujos interesses lhes são contrários. E o que são esses interesses se não interesses de classe? E para não encerrar essa conferência com as minhas palavras, recorro a trechos de uma das crônicas mais contundentes de Lima Barreto publicada no jornal O Debate em 15 de setembro de 1917 com o título Sobre a Carestia. É algo que deve ser compreendido a partir da profunda solidariedade de classe que o escritor mantinha com os trabalhadores e as primeiras grandes greves que tomaram de assalto o país nos anos de 1917 e 1918. Contudo, são também palavras que soam surpreendentemente atuais. Referindo-se aos capitalistas de modo geral, Lima Barreto escreveu, e eu passo a palavra ao Lima Barreto para encerrar essa fala. Nesse artigo sobre a carestia diz ele, em presença deles devo proceder como salteador que me toma os passos em lugar ermo e me exige os níqueis que tenho no bolso. Só há um remédio se não quero ficar sem os magos cobres, cobres, é matá-lo. Não há necessidade, entretanto, de o fazer. Semelhante gente não se incomoda em morrer, incomoda-se em perder dinheiro ou em deixar de ganhá-lo. É tocar-lhes na bolsa que eles choram que nem bezerros desmamados. O povo, até agora, tem esperado por leis repressivas de tão escandaloso estanco que é presidido por um ministro de Estado. Elas não virão, fique certo. mas há ainda um remédio, é a violência. Só com a violência os oprimidos têm conseguido se libertar de uma minoria opressora, ávida e cínica. E ainda, infelizmente, não se fechou o ciclo das violências. Não há outra esperança, pois eles dominam todo o mecanismo legal, o Congresso, os juízes, os tribunais, e tudo isso só o fará, tudo isso só fará o que eles quiserem e seria vão socorrermos-nos desse aparelho. É doloroso chegarmos a semelhante conclusão. É doloroso ver tanto sangue generoso derramado, tanta lágrima chorada, tanto estudo, tanta abnegação, tanto sacrifício, tanta dor de homens, de grandes homens e daqueles que os amam, que os amaram e os apoiaram. Meditem que eles mesmos ou seus prepostos são fabricantes das leis e, à sombra delas, estão organizando esse torpe saque à miséria dos pobres e à mediania dos remediados sem dó nem piedade, sem freio moral, religioso, filantrópico, patriótico, cavaleiresco ou de qualquer natureza. E digam se podemos nós outros que sofremos as agruras da sua crueldade gananciosa, da sua avidez cínica, da sua imunda traficância, ter em relação a eles qualquer prisão por laços morais, religiosos, patrióticos, cavaleirescos ou outros quaisquer. A nossa república, com o exemplo de São Paulo, se transformou no domínio de um feroz sindicato de argentários cúpidos, com os quais só se pode lutar com armas na mão. Deles saem todas as autoridades, deles são os grandes jornais, deles saem as graças e os privilégios, e sobre a nação eles teceram uma rede de malhas estreitas por onde não passa senão aquilo que lhes convém. Só há um remédio, é rasgar a rede a faca, sem atender a considerações morais, religiosas, filosóficas, doutrinárias, de qualquer natureza que seja. A sorte está lançada. Muito obrigado. Muito bem. Obrigado, Denilson. Como sempre procedemos, o debate está aberto para comentários, críticas e perguntas de vocês. Bem, eu queria então aproveitar aqui para fazer uma pergunta para o Denilson. que é uma consideração sobre a qual aqui, em torno do Instituto, mesmo no curso de Economia, tenho de alguma maneira insistido, e é também uma descoberta tardia, porque naturalmente no terreno da literatura não sou mais do que um curioso. É claro, com o que ele disse aqui, o Lima Barreto não pode ser o que vigia da Folha de São Paulo, por razões óbvias, em recordações, ele é também ácido sobre o que a gente vê hoje, que é aquele faro jornalístico para o senso de oportunidade, que é a nota sonante entre os jornalistas. Mas eu queria uma consideração tua sobre o seguinte, há, obviamente, a meu juízo, em termos de público, de massa, uma certa marginalidade de Lima Barreto, comparado com outros autores. E eu queria ter ouvido sobre o seguinte, sobre a qualidade literária de Lima Barreto, comparado com outros autores que são, naturalmente, festejados, muito mais lidos, também por seus méritos literários, mas também porque não escreve esse tipo de coisa que o Lima escreve. Mas, estritamente sobre a qualidade literária, o que Lima ficaria devendo para não figurar como um dos grandes escritores brasileiros e ter, efetivamente, uma publicidade muito maior do que ele efetivamente tem. Bom, vamos lá. Primeiro, é claro que não dá para negar que o Lima Barreto de certo modo ficou à margem de um campo literário dominante na Primeira República. tem um trabalho de um historiador falecido recentemente, o primeiro livro que ele publicou, o Nicolau Sevisenko, um livro chamado Literatura como Missão, que é um dos trabalhos mais interessantes sobre o Lima Barreto e sobre Euclides da Cunha, em que isso fica muito bem evidenciado, como o Lima Barreto faz parte daquele grupo dos escritores que foram perdedores de certa forma na Primeira República. Por outro lado, eu também já chegou um momento na minha trajetória de pesquisa sobre o Lima Barreto que essa ideia do marginal passou a me incomodar. Por quê? É claro que ele não está escrevendo nos grandes jornais do Rio de Janeiro e da Primeira República. A trajetória dele não passa por esses grandes veículos. Mas, por outro lado, quando eu comecei a pesquisar o Lima Barreto, eu comecei justamente pela atuação dele na imprensa. E é impressionante a presença do Lima Barreto na imprensa carioca naquele período. Para vocês terem uma ideia, num período de pouco mais de uma década, Lima Barreto morreu jovem aos 41 anos, ele publicou mais de 500 artigos e crônicas. Ele era colaborador regular da revista Careta, que era uma revista de grande circulação. Então, eu acho que a gente já chegou num momento dos estudos sobre o Lima Barreto em que é preciso relativizar isso. Porque também, de algum modo, eu acho que só ajudou a colocar o Lima Barreto no limbo. Um escritor marginal. Então, fica aquela coisa, uma indicação de menosprezo pela qualidade do trabalho literário dele. Tem uma outra questão também sobre sobre o texto do Lima Barreto, enfim, as apreciações sobre o texto do Lima Barreto. É muito interessante, por exemplo, ver um manuscrito do Lima Barreto. Ele se queixava muito da letra dele. Isso, naquela época, tinha uma consequência imediata, porque ele enviava os textos de manuscritos e aí saía tudo errado, saía um monte de erros na hora de fazer a edição porque simplesmente o sujeito que estava fazendo a composição do texto, ele não entendia o que Lima Barreto estava escrevendo. Eu já trabalhei com processo criminal, com manuscritos do início do século XX e é, muitas vezes, mais fácil de ler, por exemplo, esses manuscritos do que o manuscrito do Lima Barreto, cuja letra é desafiadora, muitas vezes. O arquivo particular dele está na Biblioteca Nacional, felizmente preservado e disponível para consulta. Agora, tem uma trajetória de recepção da obra do Lima Barreto. Após a morte dele, em 1922, o Lima Barreto cai num ostracismo. você passa cerca de três décadas, praticamente, até pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, praticamente não se publica o Lima Barreto no Brasil. Isso vai começar a mudar, quer dizer, isso tem um momento de inflexão quando, na década de 50, em 1956, a gente teve a melhor e mais completa edição das obras do Lima Barreto, organizada pelo Caio Prado Júnior à frente da editora brasileira. Isso, evidentemente, tinha um sentido que era, a gente está falando de um momento do auge da Guerra Fria, dessa polarização entre capitalismo e socialismo, e publicar o Lima Barreto era participar desse momento. E é isso que o Caio Prado faz. E essa obra foi publicada em 17 volumes, jamais reeditados, jamais, lamentavelmente. Hoje em dia, se você encontra isso num sebo, é vendido a peso de ouro. Eu consegui compor essa coleção comprando hora um aqui, hora outro ali, porque se você encontra ela completa, ela é vendida com preciosidade. E aí a gente tem um novo momento, um novo período de ostracismo. E eu acho que a gente tem que reconhecer que nos últimos tempos, nas últimas décadas ou dos anos 80, especialmente nesses últimos anos, a gente está tendo uma, o Lima Barreto está ganhando uma nova visibilidade. Finalmente, em 2004, se organizou uma meticulosa edição dos artigos e crônicas do Lima Barreto. É um livro, uma obra em dois volumes, da editora Agir, chamado Toda a Crônica, organizada pela Beatriz Rezende e pela Raquel Valença. Excelente. É um trabalho que, inclusive, superou lá, em certa medida, pelo menos essa parte da obra, em relação a essa parte da obra, das crônicas do Lima Barreto, superou no cuidado da edição, houve um avanço. E agora, em 2010, a gente teve, de novo, uma boa reunião dos contos do Lima Barreto, que era algo que a gente também não tinha, organizado pela Lilia Schwarz, uma publicação agora de 2010 pela Companhia das Letras. E, paralelamente a isso, dos anos 80 para cá, cresceu bastante o número de estudos, pesquisas sobre a obra e a trajetória do Lima Barreto. Eu venho acompanhando isso há algum tempo e é visível que o interesse cresceu e, portanto, isso se fez acompanhar também de uma circulação mais significativa dessa obra do Lima Barreto. Então, assim, respondendo a tua pergunta, na verdade, eu não quero, o que eu discordo um pouco é da gente generalizar isso. É claro que, em vida, ele vivenciou uma certa marginalização indiscutível. Isso é inegável. mas acho que a gente já tem elementos suficientes para relativizar um pouco isso, inclusive ao perceber essa presença avassaladora do Lima Barreto, até porque ele faz da imprensa, dos jornais e revistas um espaço de atuação política. Então, essa presença é muito expressiva. Então, se ele não ocupa as páginas dos grandes jornais do Rio naquele momento, o Correio da Manhã, o País, o Jornal do Comércio, o Jornal do Brasil, ele não está lá, mas ele está em outros veículos e está muito presente. E não são poucos os jornais e revistas. São quase 30 títulos diferentes. Não sei se eu te respondi, mas, enfim, é um pouco assim que eu vejo a questão da recepção. também, não é? Olá, beleza. Eu queria falar um pouco sobre o aspecto de... Eu sempre li Lima Barreto por conta do jornalismo, porque eu sou jornalista, então eu gosto de ver na obra dele essa coisa do jornalismo. Mas, efetivamente, o livro dele que mais me toca é o... O personagem que mais me toca é o Quaresma. E, às vezes, eu lembro que, algum tempo atrás, eu até discutia isso, eu via o Quaresma e parecia o Bautista Vidal. A gente falou ontem nele aqui. É porque... O que é o Quaresma para mim? É o homem comum que tenta entrar nessa... Que tem uma ideia genial na cabeça dele e ele quer que alguém escute o que ele tem a dizer. E ele fica indo de lugar em lugar mandando cartas e ele não consegue se ouvir. Até o momento em que ele simplesmente morre. E ele tem que ter. Então, assim, é um personagem que me persegue, que me apaixona e eu vejo Quaresma em várias pessoas. Eu vejo Quaresma no Gilberto. Então, assim, é uma coisa louca isso. E nisso, eu queria colocar a questão do nacionalismo. Quando a gente começou as jornadas aqui na segunda, alguém questionou, Helene, mas essa bandeira do Brasil aí? E eu disse, sim, essa bandeira do Brasil. Porque não esse patriotismo babaca, mas esse nacionalismo quaresmeiro, que é essa coisa de amar o nosso espaço geográfico. Não como bandeira, mas o nosso espaço, o lugar onde nascemos e o que queremos para ele. Então, eu queria, talvez, se tu pudesse falar sobre isso, dessa perspectiva desse nacionalismo que não me parece, que é esse nacionalismo pelo qual eu falo, e essa coisa mesmo, essa experiência do homem comum que não consegue ser ouvido pelo sistema, que não consegue ser ouvido pelo governo, por ninguém. E que eu acho que é o grande drama, talvez, da maioria da nossa população. Eu falo pelo sistema de transporte coletivo da nossa cidade, que o nosso prefeito mandou chamar um especialista em Curitiba, sendo que nós estamos dando as respostas aqui desde há anos. Então, assim, essa incapacidade da pessoa comum de não conseguir ser ouvido. Então, não sei, mas essa coisa do nacionalismo também, se tu puderes falar alguma coisa sobre isso. Elaine, eu compartilho do teu apreço pelo Policarpo Quaresma, aliás, quando me perguntam assim, mas qual é o, dos romances do Lima Barreto, qual que você mais admira e tal? E, para mim, é o Trisfim de Policarpo Quaresma, particularmente. e eu acho que esse é um personagem tão encantador assim que eu me apropriei de uma fala do Quaresma no final do romance para dar título a um livro que eu publiquei sobre o Lima Barreto, livro esse que é intitulado A Pátria que Quisera Ter era um mito, que é uma fala do Quaresma quando ele está no final do romance, ele está preso na Ilha das Cobras, e que ele se dá conta do que que aquele governo tinha virado, do que a República tinha virado, e ele se recusa a ser um agente dessa repressão do florianismo e tal, e aí ele, com uma certa perplexidade, ele diz isso, bom, então, o país que eu sonhei não existe, ele não vai se realizar, ele não vai se concretizar. Eu acho que o Policarpo é um personagem caricato, é um personagem de um nacionalismo extremado, mas é um personagem construído por um autor que é absolutamente apaixonado pelo Brasil, pelas questões fundamentais do seu país. O Lima Barreto está profundamente envolvido com os grandes debates do seu tempo. Enfim, ele mete o dedo em todas as discussões, ele vai discutir, ele debate com todo mundo, ele critica os interlocutores mais improváveis. Por exemplo, uma discussão que aparece em alguns trabalhos é sobre uma suposta misoginia do Lima Barreto, porque, dentre outros outros fatores, ele teria, ele criticou o feminismo emergente da Primeira República. Só que ele não estava criticando o movimento feminista, ele estava criticando o viés elitista do feminismo da Berta Lutz. O que incomodava ele é que uma das bandeiras do feminismo liderado pela Berta Lutz era aquilo que a gente chamaria hoje de uma cota de vagas no serviço público para as mulheres. Então, a Berta Lutz chamava isso de defesa de mercado de trabalho para as mulheres. E o Lima Barreto falava assim, escuta, você já entrou em uma fábrica? Você sabia que as mulheres trabalham há muito tempo? Que haviam mulheres escravas? Haviam escravas? Enfim, que feminismo é esse? É claro que tem que ter mulher no serviço público, tem que ter mulher em tudo que é canto. Agora, elas já estão trabalhando há muito tempo. Esse feminismo não conversa com a mulher operária, por exemplo. E aí toma-se o Lima Barreto como um misógino, como crítico do feminismo. Não, ele não... E alguns trabalhos até enveredam por uma discussão sobre a sexualidade do Lima Barreto, porque ele nunca casou, enfim, uma baboseira sem fim. Me desculpem se... Não acho que isso seja relevante. Então, agora, é interessante também essa maneira como ele aborda o nacionalismo, porque quando o nacionalismo serve para justificar a guerra, ele tem... Ele faz uso do senso crítico também. Ele diz, bom, mas se é para os homens morrerem defendendo a pátria, então, não é desse nacionalismo que ele está falando. Agora, ele tem um projeto de nação, o Lima Barreto, para pensar o Brasil, para formular esse projeto, ele se aproxima muito do anarquismo, se aproxima bastante do socialismo, rejeita uma vinculação formal com qualquer partido ou movimento social, com a confederação operária, enfim, convidam ele para se filiar a um partido operário da época, ele recusa, mas, ao mesmo tempo, ele é extremamente envolvido e solidário com a causa dos trabalhadores. Ele está... Ele escreve muito sobre isso. Há poucos anos atrás, organizaram uma coletânea dos textos do Lima Barreto sobre o trabalho e os trabalhadores, que é bem interessante também. Se não me engano, é um trabalho organizado, publicado por uma editora de Belo Horizonte, se eu não me engano. Na verdade, é uma coletânea, uma seleção dos textos em que ele fala sobre isso, o que só evidencia o quanto ele se envolveu com essa questão. Então, o Policarpo é um personagem que leva ao extremo esse engajamento com a construção de uma nação. Afinal de contas, a gente está falando da República, da Primeira República, do momento em que uma das principais discussões é que país vai ser esse saído da escravidão, saído da monarquia. Então, ele se envolve nessa discussão com um projeto nacionalista, com um projeto largamente preocupado em pensar o desenvolvimento econômico, social do Brasil. Por isso, ele discute com o Monteiro Lobato sobre a questão agrária, enfim, e vai travar inúmeros debates. Mas, sem dúvida, esse é um romance que me parece instigante, bastante instigante. Eu agora voltei o olhar para o Nume e a Nífla porque eu acho que ele é um dos menos, é um romance interessantíssimo, desqualificado pelo Francisco de Assis de Barbosa, o biógrafo dele, que diz, ah, ele escreveu isso para ganhar dinheiro e tal, mas é um romance genial. Quem não conhece, eu recomendo. Leia, são dez capítulos geniais e de uma prosa muito objetiva, de uma escrita direta, envolvente. É um romance que você lê em uma tacada só com a maior facilidade. Ou seja, o Lima Barreto sabia falar e escrever para o povão. Os propósitos do Irineu Marinho de fazer um jornal sensacionalista à noite encontram no Númia Ninfa um texto perfeito. Não é à toa que ele anuncia o romance na primeira página. Professor Gilberto Felizberto. Quanta honra. Como diriam os estudantes em Paris 68, Sartre, seja breve. mas antes de começar a falar, que procura ele está lá. Aqui, Eu sou bem tratado. E ainda dei o figurino francês para ele, Sartre, que é para os pianos. Professor, parabéns pela sua conferência. Quando você estava falando do Lima Barreto, me veio à cabeça o estrago do PMDB no Rio de Janeiro. Parece que o Lima Barreto antecipou esse estrago do período. Inclusive, porque eu sou, menino, eu li muito o Lima Barreto. Quando eu era jovem, adolescente, li muito. Inclusive, me preocupei com a fortuna crítica sobre o Lima Barreto. e me lembro do tópico desleixo gramatical que acusa o Lima Barreto. E esse dado tipográfico que você falou pode ser um fator. Mas, eu acho que vai adiante. Eu acho que o Lima Barreto, e aí é um problema também, porque ele morre no ano da Semana de Arte Moderna, e ninguém parece que faz menção. Os modernistas não curtiram o Lima Barreto. Eu acho que o Oswald, numa crônica, fala, mas os modernistas desdenharam. E tem um ensaio do Sérgio Buarque de Holanda, cobra de vidro, que ele retoma e ele parece falar, não, realmente o Lima Barreto escrevia mal, tinha boas ideias, mas a questão do desleixo. Então, na verdade, o Lima Barreto estava fazendo a crítica do bacharelismo na literatura brasileira e na cultura brasileira, que é um problema que se repete até hoje. Basta ver essas teses universitárias, os artigos. É o homem que sabia javarens. está aí, o conto do Lima. A universidade é o homem que sabia javarens. Usa-se um idioleto, ou seja, um código incompreensível, para três, quatro caras lerem, absolutamente contra o projeto do Lima Barreto. eu queria que você mencionasse isso, porque eu tenho a impressão que tem que também fazer a fortuna, uma crítica à fortuna sobre o Lima Barreto. Por exemplo, o paralelo, o Lima Barreto e o Machado de Assis, o cloro da marginalidade. Escrevia muito em jornal, mas o que isso significa não ser marginal? Pensa no Machado de Assis. Eu me lembro, não posso estar equivocado, eu me lembro da única pessoa, a única pessoa da elite brasileira, dos escritores brasileiros, que dependeu a entrada do Lima Barreto na academia, foi Oliveira Lima, historiador pernambucano, escreveu sobre o D. João VI, que é considerado pelo Gilberto Freire o D. Quixote gordo, é imenso, uma tonelada de erudição. A biblioteca dele está em Washington, a melhor biblioteca de Brasiliana no Brasil está em Washington, porque ele falava se deixar aqui, detona. Entendeu? então, e outra coisa também, o seguinte, o Lima Barreto foi contra o futebol, o Flamengo, 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 entendeu? Foi contra o futebol e foi contra o Arranha-Céu. Olha que, por isso que eu falei do PMDB, do PMDB, porque o Rio de Janeiro, nós moramos no Estado, eu também moro no Estado do Rio de Janeiro, foi degradado, o Rio de Janeiro acabou. e eu acho que está fazendo falta ao palhaço. O anticareminismo dá no peito do camismo, junto com a canalha do PMDB. do PMDB. Entendeu? Entendeu? é, é, por isso que eu digo, porque tocar no Lima Barreto é tocar no desprelo, eu acho. Eu tenho medo. Tocar no Lima Barreto. O que você vai naquela má consciência, ah, tal, crioulo, pode falar de crioulo, valeu, afro-presidente, afro-presidente, pobre, rejeitado, até mesmo, no sentido brasileiro, esse negócio de uma daíra caixa. aí teve o, teve esse papo, mas enfim, eu gostaria que você, você tenha fundamento nessas considerações, eu estou perguntando nada, eu estou perguntando se isso, porque é um escritor que me envia muito, foi muito caro, eu acho que eu, talvez comecei a escrever, eu comecei a escrever porquê, na verdade, eu acho que eu, eu acho que o que mais me marcou, foi o que eu vou falar, sabe o quê? Ele percebeu o caráter de classe da gramática, da sintaxe, entendeu? Ele percebeu, e por isso, eu acho que ele foi, jogado, parabéns. Obrigado. É, tem essa questão... Bom, vamos lá, pelo futebol e o carnaval, que você mencionou. Vamos falar do futebol e do carnaval, porque eu acho que isso tem a ver com uma apropriação que, por exemplo, o carnaval tem no campo da cultura popular. Bom, como alguém que tem se dedicado a pesquisar a obra e a trajetória do Lima Barreto, eu não posso deixar de reconhecer também que o Lima Barreto foi um sujeito extremamente ambíguo, muitas vezes aparentemente contraditório, mas no mínimo ambíguo. Então, por exemplo, a relação que ele tem com o carnaval, inicialmente, é uma relação que beira o que a gente pode, poderia hoje, chamar de preconceituosa. Incomoda ele aquele movimento das cidades, envolvimento da população com as manifestações do carnaval. Ele não suporta aquilo. Ele não suporta mesmo. E ele vê o futebol como algo... O futebol entra no viés do nacionalismo. O futebol é uma coisa que está sendo implantada a fórceps no Brasil e, por isso, o critério de rejeição dele do futebol é o nacionalismo. Para que estão trazendo esse esporte bruto, violento, para cá, que não serve de nada para um país como o nosso? É a crítica que ele faz naquele momento. E se envolve num debate com Coelho Neto, com outros escritores da época, fazendo, enfim, se posicionando muito em função desse viés em relação ao futebol, por exemplo. Mas o carnaval e a cultura popular são temas complexos para o Lima Barreto. Se, por um lado, ele, por exemplo, mora... A maior parte da vida dele, ele mora no subúrbio. Morou em todos os santos praticamente metade da vida, a partir de 1902. Foi morar num bairro distante do subúrbio, na margem da linha do trem. Então, ele convive com essa população mais pobre da periferia. Como você falou, o Lima Barreto era um andarilho. Ele escreve, por exemplo, sobre a trajetória, uma caminhada dele de Cascadura ao Garnier, a livraria Garnier no centro da cidade. Eu não saberia dimensionar isso aqui em Florianópolis, mas, enfim, é uma longa caminhada. É como o ídolo subúrbio. A cidade caminhando. Então, ele tem uma relação com as camadas populares que é uma relação conflituosa. Ele está preocupado, ele está envolvido com as condições de vida dessa população, mas, ao mesmo tempo, ele se sente um pouco incomodado, por exemplo, quando ele é procurado por vizinhos que o confundem com poeta. Acho que escritor, escritor é tudo poeta. Então, escreve aí um poema para minha namorada. Pô, eu não sei fazer poesia, vou escrever poema. Ele não está... Ele lida com... Quer dizer, essa relação de proximidade, convivência com a população, as camadas populares, o povo do subúrbio, da periferia, é uma relação conflituosa. Você tem toda a razão que você diz, eu tenho medo de... É desafiador lidar com o Lima Barreto. Deixa eu fazer uma observação em relação a... O que você disse aqui sobre os delírios do Lima Barreto. Eu acho fundamental que a gente tenha clareza de que o Lima Barreto jamais teve nenhum problema psiquiátrico. Ele jamais foi louco. Louco é um termo que não se aplica mais hoje, mas ele não teve nenhuma doença mental, doença psiquiátrica. O Lima Barreto tinha delírios alcoólicos. Quem já ficou bêbado alguma vez sabe o que é isso. Se não ficou, algum dia deve ficar para experimentar essa condição de embriaguez enlouquecedora em que o juízo já não funciona mais. Depois, o Lima Barreto andava pela cidade inteira. Ele era capaz de percorrer a cidade a pé e voltar para casa. E parando nos bares que os escritores consagrados do Rio de Janeiro daquele momento não frequentavam. Então, por exemplo, ele frequentava os bares próximos da Estação Central do Brasil, que é uma região, hoje em dia, bastante degradada. E já era uma região frequentada pela população trabalhadora. Pois era ali que ele parava para conversar, para trocar ideia. Ele conversava com pessoas que o establishment literário da época não usava dialogar. Então, é por isso que ele escreve com tanta propriedade sobre essa população do subúrbio do Rio de Janeiro. O Lima Barreto é para a gente, sobretudo para o historiador, uma fonte extraordinária para a história do subúrbio. Aliás, já escreveram sobre isso. Tem um trabalho fantástico. um historiador lá do Rio, Rômulo Matos, muito bacana sobre isso. O Joaquim Azevedo Neto, que defendeu a tese de doutorado agora aqui em março, aqui em Santa Catarina também, na Federal. Fez a dissertação dele sobre a cidade do Rio de Janeiro na obra do Lima Barreto, o subúrbio em especial. É um filão para estudar o Rio de Janeiro. Uma outra questão que você mencionou, essa coisa da biblioteca, você falou da biblioteca do Oliveira Lhão, é interessante isso. Por exemplo, uma das coisas que me fascinou foi a possibilidade de ter acesso à biblioteca do Lima Barreto. E acho que eu extrapolei os limites no meu interesse por isso. Porque no final dessa biografia do Lima Barreto, tem uns anexos lá, essa biografia é feita pelo Francisco de Assis Barbosa, e um desses anexos é um inventário, uma lista. Na verdade, é a reprodução de um inventário dos livros que o Lima Barreto tinha, feito por ele mesmo. num dado momento, ele começou a fazer uma espécie de um catálogo, uma listagem dos livros que ele possuía em casa, dentro da casa dele, no quarto dele. E eram cerca de quase 800 livros que ele tinha em casa, para um escritor suburbano. Era um negócio bem impressionante, sobretudo porque era uma biblioteca bem interessante. quando você olha ela para aquele inventário ali. E eu pensei, seria fantástico estudar o Lima Barreto pelas leituras que ele fez, ou possíveis leituras que ele fez. Entender esse repertório, essa formação intelectual do Lima Barreto a partir da biblioteca dele. Pois a biblioteca dele é uma que se perdeu. Só restou esse inventário. O que aconteceu com a biblioteca do Lima Barreto? Quando ele morreu, a família não tinha dinheiro para bancar o enterro. Um amigo da família, um amigo dele, paga, arca com as despesas, e a família, em retribuição, em agradecimento, dá os livros para esse sujeito, que pega, que não tem muito interesse, aparentemente não tinha muito interesse, pega os livros e enfia num cômodo nos fundos de um sítio em Jacarepaguá. que era uma região praticamente zona rural do Rio de Janeiro naquela época. Quando o Francisco de Assis Barbosa descobre onde estavam os livros, descobre o paradeiro dos livros, a biblioteca estava destruída, foi completamente consumida pela umidade, enfim, traça, tudo. Acabou, não restou nada. Mas restou o inventário. O inventário por si só é também uma fonte bem interessante. Não é a biblioteca, mas de algum modo dá acesso a esse repertório de leituras, ou de possíveis leituras do Lima Barreto. Já ousei escrever sobre isso também, que é uma coisa interessante. Não sei, não sei se falei sobre tudo, mas eu acho que da próxima vez você tem que sentar aqui comigo, para a gente trocar. Tem um texto muito interessante que também está esgotado sobre o Lima Barreto, um livro que se chama Calvário e Porres do Pingente Afonso Henrique de Lima Barreto. Esse era o nome completo dele. Título lindo. De um livro escrito pelo João Antônio. Calvário e Porres do Pingente Afonso Henrique de Lima Barreto. Que é fantástico. Agora, você só encontra isso em sebo. Lembrei aqui de uma outra questão que você comentou, como é interessante essa crítica que você está fazendo sobre o papel que muitas vezes a universidade está desempenhando. Eu estou dando um curso agora, nesse semestre, na universidade, lá na Unifesp, que é um curso de História e Literatura. E eu acho que um curso de História e Literatura não pode ter só História, tem Literatura também, claro. E um dos escritores que a gente vai discutir, examinar lá, é o Ferréis, que é um escritor contemporâneo, que mora no Capão Redondo, na periferia de São Paulo. E o que eu propus aos alunos que estão cursando essa disciplina é que a gente faça um trabalho de analisar justamente o Capão Pecado, que é o primeiro romance do Ferréis, dentro dessa proposta de estudar a literatura, numa perspectiva da História Social, que é a proposta desse curso. Porque a literatura na História tem servido também a outros propósitos pós-modernos. que são temerosos. Então, a disciplina tem o objetivo de trazer, criar um espaço também para a gente poder dialogar com esses autores, como o Ferréis. Eu até cheguei a convidá-lo para ir, para fazer uma reunião lá com ele na universidade, mas ele, no momento, está com um problema de saúde, enfim, sofreu um acidente, está de cadeira de rodas, e daí se comprometeu a, em um momento posterior, sentar para conversar com a gente. E é um, por exemplo, é um autor contemporâneo que também não se deixa aprisionar pela gramática, digamos assim, ou seja, que está... e que tem um projeto muito legal, muito bacana, de legitimar escritores da periferia. Então, é um sujeito bem interessante da gente pensar como um escritor desses que acaba não ingressando no cânone, digamos assim. Escreve na casa dos amigos, como você, não é? Bem, sim, é o... Não, então eu pedi sim, não. Você tem razão, o Denilson vai falar sobre o Machado, depois tem que fazer um breve registro e nós vamos ver um vídeo final. A relação com o Machado é uma relação conflituosa, dessas ambiguidades. Por um lado, o Lima Barreto, ele diz que o escritor para ele, o grande escritor para ele é o Aloysio Azevedo. Para ele é a grande referência, que, enfim, ele não vê o Machado como uma referência literária para ele. Mas eu digo que é conflituosa e ambígua porque quando você olha lá o inventário, por exemplo, um dos motivos, o inventário da Limana, que é como ele chamava a biblioteca particular dele, esse inventário dos livros dele, o Machado está lá em peso, ele lia o Machado. Ele tinha conhecimento, ou seja, quando ele está afirmando o prazer, a admiração pelo Aloysio Azevedo, ele está falando isso com conhecimento de causa da obra do Machado. Agora, é claro que ele tem um problema de outra natureza com o Machado. O Machado é o principal expoente da Academia Brasileira de Letras, que é a instância mais importante de legitimação de uma carreira literária na Primeira República. O sonho dessa geração é poder viver daquilo que escreve. É o sonho do Limão Barreto. Largar o serviço público. Quando ele se aposenta, ele fica feliz da vida. Por invalidez. E poder viver daquilo que ele escreve, da literatura. E ingressar na academia. Ele tenta ingressar na Academia Brasileira de Letras. Por quê? Porque ele sabe que passar por aquela instituição significaria, por exemplo, firmar contratos mais generosos com as editoras. Para vocês terem uma ideia, o João do Rio, que é um contemporâneo dele, era um escritor que recebia antecipadamente. É um negócio raro até hoje. Quem escreve hoje em dia e recebe direitos autorais antecipados? O João do Rio recebia. Escrevia por encomenda, digamos assim. Agora, por quê? Porque está consagrado, está chancelado pela Academia Brasileira de Letras. Então, eu acho que o Limão Barreto, eu acho que a gente pode seguramente dizer que o Limão Barreto conhece, conhece a obra do Machado, conhece mesmo. Se recusa a colocar o Machado nesse lugar de celebridade literária que o Machado adquire no início do século XX, naquele momento, mas tem uma questão que passa pelas relações de poder no campo das letras naquele momento. Então, a recusa que ele sofre, que é constrangedora, porque a gente sabe muito bem que os critérios para ingresso na Academia Brasileira de Letras não são essencialmente literários, são, sobretudo, políticos. Então, o fato de ele ter sido rechaçado por duas vezes é algo que também atravessa essa relação com o Machado. Agora, ele pouco escreve, pouco dedica atenção à obra do Machado. Acho que o Limão Barreto está empenhado em um projeto próprio de literatura, de escrever para as massas e vai buscar os jornais mais, às vezes até os mais inexpressivos, mas que ele sabe que tem uma circulação que é a do leitor que ele quer ter. Então, é para quem ele quer escrever. Acho que a relação com o Machado passa um pouco por aí. É isso? Um aplauso aqui para o Denilson. Quero naturalmente agradecer a vinda do Denilson para cá. É um prazer tê-la aqui conosco. Você já conhece o caminho dos bolivarianos. É sempre bem-vindo. Queria também, o Rubens está preparando aqui, agradecer a presença dos nossos convidados, o Luiz, o Salvador, o Vitor, da Colômbia, a Natália, da Argentina, e registrar o trabalho incansável da Helena, do Rubens, do Guilherme e do Maicon. Desculpe, da Elaine, da Elaine, da Elaine. 20 anos. E, claro, o Gilberto Felizberto Vasconcelos já é quase da casa. Bem, queria registrar também que todas as conferências estarão disponibilizadas na página do Instituto. E, a propósito dessa questão dos livros, da biblioteca, e da biblioteca do Gordo Lima, que se encontra... Eu ouvi essa história do Giba. Queria registrar, antes de assistirmos a esse pequeno, esse curta produzido aqui, embaixo dos auspícios bolivarianos do Iela, que tem um professor chamado Osni Regis. Teve, aqui na Faculdade de Direito, um sujeito culto, professor dessa universidade, e tinha uma biblioteca de 12 mil exemplares. Essa biblioteca, com clássicos de tudo quanto é tipo, ele deixou essa biblioteca, está lá na Avenida Mauro Ramos, tem um local, uma casa que é dele, uma propriedade. Ele deixou essa biblioteca montada para visitação pública e, com tristeza, eu comunico que essa biblioteca já está com 8 mil livros. Quer dizer, 4 mil livros foram roubados pelo distinto público. Essa informação foi dada pela Bel, que é a filha dele. E esse é o drama da cultura e também da literatura e da política no Brasil. Quer dizer, o sujeito morre, coloca uma extraordinária biblioteca para a população, e eu arrisco dizer que a maioria dos ladrões são universitários. Aqui, arrisco a dizer, e talvez se encontre no ser mais próximo ou em alguma biblioteca particular, mas de 12 mil exemplares, já temos só 8 mil. Quer dizer, que é uma biblioteca em extinção, deixada por... Oi, ei! Você não pode comprar o sol, você não pode comprar a chuva, você não pode comprar o calor.